Cara, será que compensa eu aprender tudo isso? Será que compensa eu escrever alguma coisa? Será que eu preciso trabalhar? Será que fazer curso gratuito é o suficiente? Vou tentar ser a melhor desenhista, começando pela essa pintura. Mas, o que seria ser uma boa desenhista? Será que, será que, será que... Ai, bendito será que. Preciso viver da minha arte agora. E se, e se eu não conseguir? Será que esse é o meu caminho? Quer saber? Vou desistir. Ai, ai, ai. Começando pra arrumar essas coisas. Ai. Não dá um tempo nesse negócio. Vou comer um pão. Como é horrível se sentir assim, não é mesmo? É. Às vezes você tá com uma boa vontade de desenhar, mas daí você para pra pensar, por que eu tô fazendo isso? E você mostra pra todo mundo o seu desenho, mas você ainda não se conforma. Você tem que melhorar bastante. E é isso que vamos discutir nesse vídeo. Como é horrível se sentir assim, não é mesmo? Acho que a maioria dos brasileiros, na população em geral, tem esse transtorno. Mas sabia que a ansiedade não é seu maior sintoma? Na verdade, ela até age como consequência daquilo que você faz todos os dias e nem percebe. Por exemplo, nesse desenho aqui, eu pensei várias vezes em desistir. E esses dias eu assisti um filme chamado Sussurros do Coração, que nesse filme mostra uma menina que é muito dedicada aos estudos, só que ela quer ser uma grande escritora. Porém, ela vive uma rotina completamente monótona. Sai de casa, vai pra escola. Sai de casa, vai pra escola. E quer mudar a sua vida, só que de uma forma que ela mesma consiga controlar. Simplesmente, às vezes, não dá pra você controlar a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que você não se deve preocupar tanto com o futuro. Porque ele um dia vai chegar, querendo ou não. E agora pare e reflita. Se você quer alcançar aquilo que deseja, você tem que fazer por onde alcançar. Eu sei que não é fácil. Mas às vezes, temos que dar tempo ao tempo. E relaxar. Pegar o desenho como uma forma de distração mesmo. Ouvir uma música, tem várias músicas aqui no YouTube que ajudam a pessoa a relaxar. Por exemplo, nesse vídeo, o que tá tocando é Relaxa King Cooking. Uma música pra comida. Pra almoçar com a família. Mas se vocês não quiserem ouvir uma música, apenas pare e faça outra coisa. E retome de novo. Esse dia ainda vai chegar. Pode demorar. Há moras pra vir. Mas vai chegar. Porque fracasso faz parte da vida. Sem ele, não existiria a vitória. Então, é isso que eu vim passar aqui pra vocês. Um conteúdo bem diferente aqui no canal, né? Então, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, para assim vir conteúdos de mais qualidade. É, até que esse desenho não ficou tão ruim assim. Cara, ficou da hora o negócio, hein? Só a cabeça que não ficou muito legal. Mas tá bom. Com o tempo, vou melhorando. É só praticar. Mas também vou dar um tempo. Melhor ir lá fora. Descansar a cabeça um pouco. E fazer outras coisas. Com o tempo, que o sucesso virá.